Parado, sem reação, ilusão Tenho sentido tente na tempestade do meu mar Dias achar onde me quero queimar E se o mar que me leva, sai-me dar nenhum sinal Não tem um porto de abrigo, que é o meu final Quando estás perto, cada repito, é tão pensado E assim tem os pedras, para nunca serás De que os tevados Deixando estar, que consegues voltar a mais Não sei de verdade, mostrar-te que posso mudar Este mar que me leva, sai-me dar nenhum sinal Onde eu vou, no abrigo, que é o meu ponto final Conta-me a história que quero ouvir Mostra-me o mundo que é só teu Quero poder ver, onde tu estives Faz um sinal Este mar que me leva, sai-me dar nenhum sinal Ao teu porto de abrigo, que é o meu ponto final Bem, olá, olá, olá então, a ver se vocês cantam connosco Quem souber, ajuda quem não sabe E eu ajudo todos, pode ser ou não? Ó, olá, 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 olá Ó, está tudo preparado? Vamos lá Este mar que me leva, sai-me dar nenhum sinal Ó, o teu porto Que é o meu ponto final Ok, só mais uma para convivar Este mar Este mar Este mar Onde eu vou, no abrigo, sai-me dar nenhum sinal O teu porto de abrigo, que é o meu ponto final Conta-me a história que quero ouvir Mostra-me o mundo que é só teu Muito obrigado Muito obrigado Obrigado